Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com Pieretti. Quer aprender a fazer essa deliciosa cavaca de padaria ou proa de milho, proa de fubá, como que chama aí na sua cidade? Vou explicar o passo a passo. Então se você é novo aqui no canal, já se inscreva aqui no canal, tá? Já deixa seu like e vamos pro vídeo. Então pra fazer essa deliciosa cavaca, eu peguei um recipiente, adicionei meio quilo de fubá, meio quilo de farinha de trigo sem fermento e meio quilo de açúcar. Vai render aproximadamente de 20 a 23 cavacas, tá? Todas essas medidas aqui. Agora vou adicionar 50 gramas de fermento em pó químico. É meio potinho desse aqui, tá pessoal? Misturar tudo, ó. Vou adicionar 100 gramas de margarina 5 ovos Eu sempre quebro separadamente, tá? Porque se um tiver podre, não vai estragar todos os ingredientes. Agora vou estar adicionando erva doce, que é a gosto, tá? Agora pode misturar todo esse ingrediente E adicionando sempre um pouco de leite Até pegar o ponto Vocês vão adicionando o leite E vai misturando, ó Então você vai mexendo Mexer ele assim, ó, meio seco Chegou nesse ponto Aí é só misturar aqui, ó Com a mão mesmo, tá pessoal? A mão devidamente higienizada, ó Ele faz tipo uma pasta, ó Tá vendo? Então se por acaso você adicionar muito leite E errar o ponto da massa, da cavaca É só adicionar mais um pouco de fubá e farinha E acertar o ponto novamente, ó Não gruda mais a mão Esse é o ponto aqui, ó, da cavaca Vocês vão pegar um tabuleiro Que vocês tiverem aí na sua casa Vai untar com manteiga ou margarina Agora vocês vão pegar aqui, ó, um pouquinho Da massa da cavaca Vai fazer tipo uma bolinha na palma da sua mão, ó Vai adicionar no tabuleiro Vai dar uma apertadinha E ela vai ficar assim, ó Essa quantidade deu pra fazer 20 cavacas Com a ajuda de uma espátula Ou uma faca Vocês vão começar, ó Só dar uma picotadinha assim, ó Você pode fazer qualquer formato, tá? Pode fazer assim Assim, ó Não precisa apertar muito, ó E aí Para finalizar com a vaca A gente vai pincelar com um ovo, ó Uma gema e a clara, tá? É um ovo inteiro Você mistura tudo E agora é só pincelar por cima aqui, ó Com a vaca Então após pincelar com o ovo Já deixei o forno pré-aquecendo a 180 graus Vou levar com a vaca de 20 a 25 minutos Ou até dourar em cima E vamos ver no detalhe como que ficou E vamos ver no detalhe como que ficou Hum, pessoal Muito bom Muito gostoso Eu super recomendo você fazer aí na sua casa Quero mandar abraço para todos os novos inscritos Os inscritos antigos Então se você é novo aqui no canal Já inscreva aqui no canal, tá? Já deixa seu like Que é muito importante para a divulgação aqui do canal E vai me ajudar bastante E até a próxima!